E aí, Carlos aqui, não sei se vocês repararam que eu dei uma sumida, a gente não tá mais fazendo live, o WhatsApp me bloqueou, tá, e eu tentei todo esse tempo recuperar, mas não consegui, então você que tinha contato comigo, você que gosta de participar das lives, me adiciona nesse novo número que tá aparecendo aí na tela, me manda uma mensagem lá pra eu salvar teu contato, e clica no link aqui da descrição, eu criei um grupo, tá, pra poder avisar vocês quando tiver live ou qualquer outro recado aqui do canal, é importante que você clica aí na descrição, no primeiro link, e entre lá pro nosso grupo, tá pessoal, e desculpa que eu não respondi mais, no outro Ates, mas eu fui bloqueado, valeu. Olá amigos, está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, vou trazer pra vocês previsões novas e impactantes do nosso querido vidente Carlinhos, vou deixar o canal dele na descrição e o contato aparecerá durante o vídeo pra quem quiser agendar uma consulta, eu peço que assistam até o final que essas previsões estão impactantes, roda o vídeo do Carlinhos. E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde gente, já fiz inalação Acabando de chegar em casa Tô passando pra avisar vocês Tem muita gente Ligando aqui, ô Carlinho Eu só tenho 120 reais pra comprar uma cesta Ô Carlinho, eu só tenho 100 reais Então presta atenção Tô falando devagar que eu tô com muita dor no peito Tá gente, tô tossindo muita noite Tem três dias tossindo muito Tá, e acabei de tomar Injeção, então eu tô passando Pra avisar vocês Que a você que tá aí do outro lado aí, triste Carlinho, eu só posso comprar uma cesta No valor de 100 reais Entre em contato com o escritório, atenção meu escritório Atenção escritório Faz um, ajuda essas pessoas Que tem muita gente aqui que não tem condição de comprar Uma doação, de comprar uma cesta Basta no valor de 150 reais Nem 200, nem 250 E vocês sabem muito bem que Eu vim pra ajudar, eu vim pra servir Então eu peço no meu escritório Que nesse momento Coloque aí as contas aí E os telefones Próximo telefone de contato Pra as pessoas entrarem em contato já Os telefones de contato Tá, e você já pode Pode fazer a consulta Pra as pessoas uma cesta no valor de 100 reais Eles compram a cesta básica no valor de 100 reais E já combina com vocês aí Tá bom? Atenção escritório Atenção Atenção escritório Tá, eu estava lá agora tomando um sorozinho E tinha umas 20 pessoas Mandando mensagem aqui Macapá, Mapá Pessoa de Belém do Pará Pessoa do Rio Grande do Norte Pessoa da Paraíba Pessoa de Minas Gerais Pessoas que não tem condições Algumas de comprar uma cesta básica Tá, estão precisando pra eles Tá entendendo? Então escritório Por favor Tá Pode baixar a cesta básica Pede pra eles compram a cesta no valor de 100 reais Tá Ajuda eles Se qualquer coisa Eles também não tiveram condições de comprar de 100 reais Ajuda eles com Com qualquer ajuda deles lá E nós ajudamos eles Tá bom? Por favor escritório Atenção meu escritório Atenção Atenção os quatro escritórios Atenção a menina da Paulista Atenção vocês aí da Paulista Atenção Vocês são muito rígidos Viu? Presta atenção Tem muita gente ligando aí Tá reclamando Pessoal Ô Carlinho Tá Tem um pessoal lá da Vida Paulista Lá do 11 Tá Então presta atenção Abre a mão pras pessoas que precisam Um dia Eu fui uma pessoa que passei muita fome Eu fui uma pessoa que perdi cinco irmãos passando fome Tá É Olha aqui ó Ó É Tem gente falando aqui ó Estão Quero Deixa eu ver o que está escrevendo aqui Pera aí Eles estão ligando pelo mensagem Não é Carlinho Vidente Viu? Qualquer pessoa que ligar vocês no mensagem E chamar vocês Não é Carlinho Vidente Atenção Tá Atenção Estão Acabando de falar pra mim aqui agora Que estão me chamando Tá Estão me chamando lá no mensagem Não é Carlinho Vidente Qualquer pessoa que convidar vocês aí no mensagem Facebook, Instagram Não entra Eu não convido ninguém Nós já sabemos quem é Tá Mas não vale a pena Então presta atenção Vocês de qualquer lugar do Brasil Ou de fora do Brasil Qualquer pessoa que convidar vocês aí no mensagem Não entra No Facebook TikTok É Youtube Não é Carlinho Vidente Atenção 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 ao escritório Atenção ao escritório Tá Pode Pode fazer isso Tá Vocês fazem doação aí Das primeiras 50 pessoas Vai dar 50 consultas pras pessoas Você vê que não tem condições alguma E ajuda as pessoas aí Com o que eles podem Tá Pode fazer pra isso Pra ajudar esse pessoal Porque A gente A gente vale aquilo que a gente faz pelo próximo Tá Aqui Entendeu É Entra em contato com o pessoal lá E o que vocês puderem fazer Tá bom E Estamos aí Nós vamos estar ajudando aí As pessoas que é precisando aí Tá Pode contar com a gente Que eu tô à disposição pra ajudar Viu gente É assim por diante A vida da gente É de alto e baixo Todos nós temos Temos momentos de tristeza De tristeza De angústia Todos nós temos momentos de Tá passando fase difícil Então Peço a você em escritório Entre em contato com o pessoal já Você que gosta de falar com o Carlinho Vidente O telefone é 11 933 83 1962 11 933 83 1962 11 933 83 1962 E amanhã A partir das 8 Amanhã eu vou estar atendendo Mas tem que entrar em contato já Pra deixar os horários de vocês Então é só no escritório Já conversa com o pessoal aí E o que precisar de ir mais tarde Eu vou tentar fazer uma live Se eu te perguntar um pouquinho melhor Eu estou sentindo muita dor no peito Tá torcendo muito Tá bom Que Deus abençoe a todos aí E você que não tem controle Agora você vai poder Fique com Deus gente Amo vocês Tchau tchau A gente vê na televisão O pessoal comentando Epítema de Lula Epítema não sei de quem Então presta atenção gente Eu estou passando pra avisar vocês Que eu não vejo nenhum tipo de epítema Pra Lula Presta atenção A única coisa que pode tirar o Lula do poder É a própria saúde Tá entendendo Mas epítema eu não vejo E vou deixar bem claro pra vocês Há quanto tempo que estão lutando aí Prende hoje Prende amanhã o Bolsonaro Com tantas atividades Tantas coisas que aconteceram Tantas joias Mais um monte de coisa Rachadinhas Mais um monte de coisa Eu só faço previsão E até hoje eu fui preso Então presta atenção Tudo isso Tudo isso é pra tumultuar o Brasil O mais que já está tumultuado Além do Bolsonaro ter perdido as eleições Independente de ser certo ou errado Eu só faço previsão Então independente de ter perdido as eleições E eu disse lá atrás Que ele simplesmente ia perturbar até o final Mesmo dentro da cadeira Ele vai estar perturbando Quem estiver como presidente da república E assim o que acontece O nosso país vai deixando de desenvolver Mais trabalho Mais ajuda humanitária Mais situações positivas pro nosso país Enquanto uma pergunta desocupada Ou seja, uma pessoa que nem ele nesse caso Porque na verdade Não é a presidente da república Não é mais pra ele da república Tá impondo até o dia Que vai comparecer a PF Errado Você não tem culpa nenhuma Tem que comparecer Não tem que marcar nada Então eu só tenho que passar pra vocês isso Não vejo impeachment pra Lula Esses deputados que estão fazendo isso aí É pra perturbar mais o governo brasileiro E ainda Dá mais gogó Mais tempo pro Bolsonaro Antes de ser preso Essa é a verdade O problema sem qual for o problema Ele perca a vida Ou ele morre Alguma coisa acontece O que eu vejo É uma confusão Desgraçada Envolvendo A dona Janja E os filhos do Lula Porque a dona Janja Sabe muita coisa Dona Janja Acompanha o Lula Pra baixo Pra cima E todo o presidente da república Por muito que ele queira Ser uma pessoa séria Honesta Não dizendo que o presidente Lula É um cara desonesto Eu só faço previsão Aí que deixa pra justiça falar Tá Vai virar um 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 ai 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 Oio Tá desgraçado Porque Dona Janja Tá Por causa de bens Tá Os filhos Não vão querer abrir mão Pra ela de jeito nenhum Ela não vai querer abrir mão Vocês vão ver a brigaiada Desgraçada Que haverá na justiça aí E dona Janja Jogando muita coisa pra fora Gomitando um monte de coisa Então Lamentavelmente É o que eu vejo A pergunta Tô respondendo você Que fica aí Na internet Especulando Perguntando pra mim Carlinhos O que que você vê Caso o nosso presidente Venha Ir embora mais cedo Claro Até mesmo por causa da idade Dona Janja vai ficar pra trás Ela ficando pra trás O que eu vejo É um desacerto Desgraçado Envolvendo ela E os filhos dele Pode acreditar Que eu tô falando pra vocês O bicho vai pegar Os filhos não vão querer Abrir mão De nada de bens De algumas bens pra ela Ela vai querer correr Atrás de toda a situação E aí É aquele negócio Comenta aqui Comenta ali Vira aquela bola de neve E o senhor Lula Presidente da República Hoje Presidente Não vai Possivelmente Não vai estar aqui Vai poder estar discutindo Com ninguém Mas será um Bumba meu boi Desgraçado Envolvendo Dona Janja E os filhos do Lula Por causa de bens E olha que é bens Gente Então preste Atenção Eu tenho certeza Que você gostou Não fecha esse vídeo A única coisa Que eu vou te pedir É Deixe seu like Inscreva-se aqui no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Acesse aí o canal Dovidente Carlinhos E até mais Tchau, tchau